Brasília Comissão Especial Câmara que trata a medida provisória para a reestruturação dos ministérios governo presidente Luiz Inácio Lula Silva aprovou uma nova, versão texto que retira poderes pasta ministra meio ambiente Marina Silva. O veto IBAMA à exploração de petróleo na Foz Amazonas e as declarações ministro nos dias seguintes irritaram setores mundo político, principalmente parlamentares da região norte. Um dos mais indignados é Davi Alcolumbre, presidente da comissão mista. O texto votado pela comissão, que sinaliza retaliação à Marina, retira a Agência Nacional de Água Saneamento Básico à Política Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente passa para o Ministério da Integração, Desenvolvimento Regional. O ministro da pasta é Valdês Góes, filiado ao PDT mas indicado para o cargo por Davi Alcolumbre. Além disso, Cadastro Ambiental Rural sai área de influência de Marina e vai para o Ministério da Gestão, caso a Câmara e Senado aprovem a medida provisória conforme saiu comissão especial. Mais cedo, em audiência na Câmara, Marina Silva reclamou das mudanças em seu portfólio. Segundo ela, a retirada do Cadastro Ambiental Rural representa uma perda enorme. Para Marina, as mudanças em seu ministério prejudicarão a M do presidente no exterior. Tudo bem Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram alteradas. A estrutura do seu governo não é aquela pela qual você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu e isso vai fechar todas as nossas portas, disse ela. Governo presidente Lula e eles querem instituir a governança governo perderam, é o Ministério Meio Ambiente não cuida meio ambiente. O Ministério dos Povos Indígenas não cuida dos povos indígenas, ela disse. A comissão mista formada por deputados e senadores aprovou a proposta do relator Esnaldo Bulhões por 15 votos a favor e 3 contra. Agora, a medida será analisada pelo Plenário da Câmara. A pressa se justifica a medida precisa de aprovação do Congresso até 0106. Caso contrário, perde a validade. Nesse cenário, a estrutura de votaria afinar o governo de Jair Bolsonaro, com menos ministérios que os criados no PT. Segundo a nota, Jair Bolsonaro passou, mas o gado ficou, e com parceiros inusitados. A entidade afirma que ao sortear a agenda socioambiental no gabinete, o governo Lula êmula seu antecessor, que iniciou o desmonte do MMA justamente por retirar suas atribuições, e contraria discurso ambientalista do presidente, que jurou proteger os povos indígenas fortalecer combate ao desmatamento e às mudanças climáticas. Arthur Lira seus motosserras conduzem gado, mas quem abriu o portão dessa vez foi Palácio do Planalto. Quem ganha e quem perde com o novo texto Povos Indígenas o gabinete criado no governo do PT perdeu a competência para tratar dos processos de demarcação de terras indígenas. Essa função ficou a cargo do Ministério da Justiça, que a detinha no governo anterior. Meio